Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra gente falar como vender bolo caseiro na pandemia. Pois é, gente, eu venho, né, trazendo alguns vídeos aqui no canal de como abrir o seu negócio na pandemia, de como vender na pandemia e eu tenho visto, gente, que os vídeos, eles estão tendo uma taxa de visualizações muito boa, vocês também estão deixando bastante like, então por esse motivo eu vou trazer sim outras formas de você vender na pandemia e o bolo caseiro, gente, é uma ótima forma, já vou adiantar aqui pra vocês, tá? É uma ótima forma de você vender, porque você pode usar os utensílios que você tem em casa, né, e gastando praticamente nenhum dinheiro você consegue iniciar nesse negócio rapidamente e em um dia você já consegue iniciar no negócio e colocar dinheiro no seu bolso. Porque a gente sabe que a crise não tá fácil, a gente sabe, né, que tem muito brasileiro passando dificuldades, só que, gente, nós temos que agir, né, em meio à dificuldade nós temos que agir, nós temos que sair de onde a gente tá e conseguir dar a volta por cima, então por isso que eu tô aqui pra ajudar, tá? Já deixa o like aí, deixa o like no comecinho do vídeo pra dar aquela porcinha pro canal, também me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela pra vocês. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, né, se inscreve e ative o sininho pra receber as notificações, porque eu tô aqui todo santo dia passando ideias de negócios pra vocês, pra que você consiga sair da pindaíba, dar a falta de dinheiro e dar a falta de renda pra dar uma vida melhor pra sua família, tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer, né, os melhores bolos caseiros da vovó pra vender. Então segura aí, fica aí comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, gente, pandemia é um momento diferenciado de se vender, né? É um momento onde as práticas normais de venda muitas vezes são impedidas de serem feitas, né, por conta da transmissão do vírus e tudo isso que vocês sabem que eu não preciso ficar me alongando aqui. Então eu trouxe cinco ideias de formas de você vender, tá? E aí sobre o preparo dos bolos caseiros mesmo, a gente vai conversar sobre isso no final do vídeo, tá? Então, a primeira forma de você vender bolo caseiro é através de grupos de WhatsApp. Você pode, gente, montar grupos aí com os contatos que você tem. Todo mundo tem uma boa lista de contato de WhatsApp. Amigos, parentes, colegas de trabalho, pessoas da sua cidade, da sua região, enfim. Todo mundo tem uma boa lista de contato. Pense em usar essa lista de contato pra ganhar dinheiro. Então, crie lista de transmissão, né, onde você vai oferecer os seus bolos. Crie também, né, grupos de WhatsApp ali, onde você vai oferecer por encomenda pra entregar pra essas pessoas. Que aí, gente, eu garanto pra você que, olha, no primeiro dia que você executar essa opção que eu tô te dando, já vão ter alguns pedidos, tá? Então, capriche e faça isso que eu tô te dizendo. Dica número 2, venda através do Instagram. Gente, o Instagram é hoje a ferramenta de vendas, na minha opinião, né, minha opinião sincera, mais poderosa que existe, tá? Mais poderosa que existe. Se você montar uma página no Instagram pros seus bolos caseiros, começar a postar fotinhos da sua produção, seus bolos, vai ter muita gente aí da sua cidade interessada em comprar. E aí só basta você fisgar essas pessoas e solicitar encomendas, tá? Eu garanto pra você também que vai dar certo. Isso é uma tática que muita gente vem fazendo, tá? Inclusive, tem gente que monta uma espécie de delivery através do Instagram, onde aceita pedidos no decorrer da semana e escolhe um dia da semana pra tá fazendo as entregas especificamente pro povo do Instagram. Eu conheço um negócio de donuts aqui na minha cidade que faz isso. Elas vendem a semana inteira e em um dia da semana elas entregam pras pessoas e dá super certo. Dica número 3, publique os seus bolos nos grupos de Facebook, tá? De compra e venda. Toda cidade tem aqueles grupos, né? De venda de produto, de compra, de solicitar indicação de alguma coisa, enfim. Aqui na minha cidade tem vários. E aí a postagem, você pode tá fazendo a postagem dos seus bolos pra vender. É permitido, né? Através do grupo. Do grupo da comunidade no Facebook. Então, gente, aproveite isso. Use a seu favor pra conseguir um público maior. Deixe o seu WhatsApp disponível lá, pras pessoas entrarem em contato com você. Utilize o Messenger, né? O campo ali de mensagem do Facebook pra vender pras pessoas. Aqui na minha cidade, olha, gente, tem gente que vende de tudo nesses grupos. Peixe, inclusive, a gente encomendou pra hoje, né? Minha família, peixe, através de um grupo, de um contato que a gente achou em um grupo desses que vende, né? Então, peixe, tem gente que vende bolo, docinho, brigadeiro, pastelzinho, né? Salgadinho. Assim, ó. É uma infinidade e todo mundo lucra. Todo mundo consegue o seu lugar ao sol. E você vai conseguir também. Dica número 4. Venda por delivery. Se você quer, de verdade, né, gente, levar o seu negócio pra outro nível, ter, sim, uma grande produção aí de bolo na sua casa, eu acredito que levar o seu negócio para os aplicativos de delivery é uma ótima pedida, tá? Uma ótima pedida. Os aplicativos de delivery que tem disponível aqui na minha região, eles têm a parte do frete separada, então, cada vez que você vender um bolo, vai ter um custo de frete específico, né, pro motoboy, pra quem vai entregar pra você. Então, isso é muito bom, porque você não precisa nem se preocupar com a questão da entrega, né? Você só se preocupa em produzir os seus bolos caseiros, fazer, vender e tudo mais, tá? Então, é mais uma dicona aí pra você. E é super fácil abrir, né, um cadastro no aplicativo de delivery. Você só precisa ter um meio. Dica número 5, e aí a melhor dica, na minha opinião. Venda para padarias e pequenos estabelecimentos comerciais. Gente, tem muita padaria, muito mercadinho, muito local, que não produz os seus próprios bolos, os alimentos que são vendidos por lá, tá? E você pode, sim, fazer essa vez, né? Fornecer bolos pra esses locais. Já pensou, gente, você tem entregas diárias, entregas a cada dois dias, por semana, em pontos comerciais fixos na sua cidade? Isso já representa uma renda fixa. Então, você pode estar fazendo isso. É claro que nessa última modalidade, você não vai poder trabalhar, assim, de casa, né? Na verdade, em várias modalidades que eu falei aqui, você vai precisar se deslocar até pra entregar pros seus clientes, você vai precisar se deslocar pra conversar com pessoas e tudo mais. Então, tome muito cuidado com isso. Só saia quando extremamente necessário, seguindo todas as recomendações de segurança. Então, álcool gel, máscara, seus produtos precisam estar, sim, muito bem esterilizados, digamos assim, entre aspas, né? Muito bem limpos as embalagens. Tudo assim, a gente tem que ter um cuidado máximo. Álcool gel em tudo. Álcool gel, álcool comum, né? Em tudo. Então, tome muito cuidado, né? Com isso, pra gente preservar nós e as outras pessoas, enfim, tá? O que você não pode deixar de fazer, principalmente se você tá na Pindaíba, é deixar de agir. Pensar que, ah, por conta da pandemia eu não vou agir, eu não vou sair, eu não vou correr atrás, porque as contas batem na nossa porta, né? Os boletos, eles chegam todos os meses. Eles não tão aí se é pandemia ou se não é, se a gente tá passando por alguma crise ou não tá. Eles chegam. E você precisa se sustentar, e precisa prosperar, e precisa, né, se reerguer, tá bom? Então, fica aí as dicas pra vocês. Agora, se você quer aprender no passo a passo, a fazer os melhores bolos caseiros pra vender, os bolos profissionais mesmo, que você vai ter orgulho de vender, de oferecer pras pessoas, eu conheço um curso online, um curso profissionalizante, que você pode fazer aí da sua casa, de bolo caseiro da vovó, que eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aqui agora até o final, porque eu garanto que você vai gostar demais do que eu vou te mostrar. Temos aqui, então, o curso da Mahara Bortolotti, tá? Seja a melhor boleira da sua cidade. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, depois, vai ali pra conferir, porque eu vou mostrar rapidinho o que o curso vai ensinar e tem muita informação que você precisa saber, tá? Tem, inclusive, um vídeo da professora aqui, da Mahara, muito legal, que eu recomendo que você assista, tá? Pra ficar melhor por dentro desse mundo, né? De bolo, de bolo caseiro. E, gente, por que eu tô indicando uma capacitação aqui pra vocês? Pra que você consiga vender de forma profissional, ter uma clientela, vender bolos com uma qualidade superior à concorrência, no qual você vai gastar pouco dinheiro com ingredientes, você precisa saber diretamente com quem entende. Aqui no YouTube, gente, tem um monte de gente dando dicas, né? Um monte de gente até ensinando a fazer algumas coisas, só que nada melhor, gente, de você aprender diretamente com quem entende, com quem trabalha na área e obter o seu certificado, né? Sua capacitação, tá? Então, o que você vai aprender nesse curso? Por que eu resolvi indicar esse aqui em específico pra vocês? Tem um milhão de cursos na internet pela minha pesquisa, mas eu cheguei nesse aqui, primeiramente, porque tem um maior índice de qualificações positivas. Então, pelas minhas pesquisas, esse curso aqui é o mais bem recomendado, né? E também pelo gabarito dele, do que ensina. Ó, você vai aprender a fazer mais de... Produzir, né? Fazer mais de 30 receitas de bolos caseiros da vovó, né? Bolo caseiro pra vender. Você vai ter acesso, gente, às receitas, ao passo a passo, como fazer e tudo mais. São mais de 30 bolos, né? Vou repetir, mais de 30 sabores de bolo, gente. Eu, assim, conheço até uns 10 sabores. Mais do que isso, eu não conheço. Eu conheço os tradicionais, né? Que é o bolo de limão, caseiro de limão, de fubá, o bolo formigueiro, o bolo mesclado, o de cenoura, deixa eu pensar o que mais, o de chocolate, né? Que é o tradicional, assim. Eu conheço uns 10 tipos de bolo, mas aqui você vai aprender a fazer 30 tipos de bolo, tá? Então, é bolo que não acaba mais. E, além de te ensinar a fazer os bolos, gente, a Mahara, que é a professora, ela ainda vai te fornecer uma apostila com mais 10 receitas especiais de sucesso, tá? Então, ao todo, são mais de 40 receitas. Você ainda vai receber, juntamente com o curso, gente, uma planilha de precificação. É incrível, assim, de verdade. Muito legal pra você aprender a precificar os seus bolos. Então, se você, assim como eu, é ruim de conta, né? Ruim de cálculo matemático, principalmente na questão de custo, lucro e tudo mais, essa planilha vai te ajudar demais, porque ela já vem pré-preenchida, você só preenche os campos, as lacunas ali vazias, com informações, então, de quanto você gastou e tudo mais. E aí, o próprio... A própria planilha vai te dar as respostas, tá? A margem de lucro. Ó, aqui também tem algumas fotos do que você vai aprender. Lembra que eu falei pra vocês da questão da qualidade? Olha só, gente, que delícia. Gente, eu fico com água na boca só de olhar pra isso aqui. Olha só que delícia. Aqui tem uma foto da professora, ó, com os bolos. Uma foto, um close aqui mais de perto. Gente, só de olhar me dá água na boca, porque o trabalho dela é muito bom, sabe? O trabalho dela é sensacional. Olha só. Bom, gente, esse é o curso, então. Aqui nessa página também tem vários depoimentos de pessoas que fizeram o curso, que eu recomendo que você assista. Mas eu fui atrás, né? Eu sempre vou atrás de recomendações, indicações e tudo mais. Esse curso aqui foi me indicado pra passar pra vocês. E é por isso que eu tô aqui. Muita gente que já fez, como eu falei, já conseguiu ali no primeiro dia, no segundo dia, já iniciar a sua produção, tá? Aí você vai me perguntar, Camila, como que eu faço pra me inscrever? Quero relembrar que o link vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Aí embaixo, na caixinha de descrição e também nos comentários. Você vai, gente, conseguir comprar por uma promoção muito legal. Olha só. O preço normal dele é R$ 97,00. Opa! R$ 97,00 aqui tá o preço dele. E você vai pagar só R$ 49,90. A promoção que a professora tá fazendo, devido à crise do nosso país, ela tá querendo ajudar o pessoal. Não sei até quando vai ficar, tá? Não tenho ideia. Ah, Camila, até quando vai ficar? Não sei. Você só vai descobrir clicando aí no link da descrição. Só. Porque eu não sei, eu não sou produtora do curso, eu só passo dicas de amiga aqui pra vocês, tá? Aí é só você clicar no botão comprar agora. Vai ser redirecionado pra uma página, né? Onde você vai se inscrever ali, você vai gerar o seu boleto ou vai pagar no cartão pra estar recebendo por e-mail. É tudo automatizado. A partir do momento que o seu pagamento é aprovado, via boleto, via cartão, né? Você recebe as informações pra acessar o curso por e-mail. Fique de olho no seu e-mail, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Então, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu amo fazer vídeos onde eu venho te dar uma luz pra sair da pindaíba, da falta de dinheiro, da falta de renda. Se você fizer tudo que eu te falei aqui agora, gente, é sucesso. Você vai conseguir, sim, dar a volta por cima, dar uma vida melhor pra sua família e ter uma vida melhor, tá bom? Super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.